E assim, Daniel Berg morreu em 28 de maio de 1963, aos 79 anos de idade, e portões dourados se abriram para deixar passar aquele que ofereceu sua vida em favor de uma terra estranha, de um idioma estranho, de um costume estranho, dando o máximo de si para salvar a muitos. Por que fizera isso? Simplesmente porque viera a este país enviado por Deus. Os que seguirem seus passos participarão da mesma bem-aventurança, os que lhe imitarem a fé desfrutarão da mesma alegria, os que também forem fiéis cruzarão os mesmos portais dourados. E assim, aqui fica o relato de como foi que partiu o missionário Daniel Berg, fundador da Igreja Assembleia de Deus.